Boa tarde, Otto. Boa tarde, Augusto. Boa tarde a toda a população de Jacobina e região. Então, esse paciente, inclusive eu já tinha dado algumas entrevistas, esse paciente encontrava há 50 dias internado no nosso hospital, quando ele deu a entrada com rebaixamento do nível de consciência associado a um quadro febril. Esse paciente tinha testado positivo para coronavírus, só que ele já estava curado quando aqui entrou. Ele tinha testagem IgG positivo com IgM negativo, o que configura-se que ele teve um quadro de coronavírus, porém já estava com imunidade, já estava curado. E a partir do segundo dia a gente conseguiu realizar uma tomografia e foi evidenciado um abscesso cerebral, um abscesso grande, certo, Augusto? E iniciamos tratamento e imediatamente colocamos na central de regulação do Estado porque precisaria abordagem do neurocirurgião. Esse paciente ficou 50 dias aqui internado, sendo todos os dias atualizado na central de regulação. A regulação só foi sair quando o paciente já estava bem grave e não tinha condições e teto para transporte e teto cirúrgico. Então, além disso, a gente ouve relatos, porque ele era um paciente que era acompanhado pelo CAPS também, que ele teve um diagnóstico de câncer de pele, tá? E não excluiria a possibilidade de ser um abscesso associado ou não à neoplasia, uma metástase cerebral. Era um paciente com um quadro neurológico muito grave, eu tenho que colocar assim, tá? E que tinha uma sobrevida muito pequena. Então, na verdade, ele sim, ele teve um abscesso cerebral e teve um diagnóstico prévio de coronavírus. E acabou, eu peço desculpas a toda a população, eu peço desculpas em nome do hospital, que houve um erro na divulgação, tá? A gente, inclusive, já está sendo retificado hoje, inclusive na declaração de óbito do paciente, a gente já entrou em contato com os familiares do paciente e já pediu, já solicitou uma nova declaração que está sendo preenchida hoje, tá? Pela médica, retificando em relação a quem preencheu. E, possivelmente, mais tarde, a própria Secretaria Municipal de Jacobina, a Secretaria de Saúde, estará fazendo uma retificação nos blogs, nas redes sociais, divulgando isso. Então, já entramos em contato com a CESAB, com a Secretaria, informando sobre o ocorrido.